Olá! Oi! Oi! O que? O que? Parece uma viovinha? Parece uma viovinha? Como é que é o peneirão aí? Quem é quando? Quem é quando? Bom dia meus queridos amigos e amigas, eu e o Ramiro Padeiro, o Pairo Padeiro, estou aqui, olha, ao lado dessa figura maravilhosa aqui, olha, ruim de chana da pedra, não tem tempo. Tem tempo que vir uma bolacha aqui, não tem tempo. Tem quanto tempo? Eu vou 17, 10 anos. Rapaz, é ano, viu? Rapaz, tem muito tempo. Se aposentou, ele disse que... Taca o facão amarrado. Amarrou o facão. O facão ficou cego. O inteiro a 50 já foi, né? Já foi. Eu acho bonito, galera, essa parceria aqui entre pai e filho, que Deus abençoe sempre a vida desses dois aí, que dê sabedoria a todos e saúde da família aí para prosperar um monte aí, que isso aí é parceria total. E matar um gato daquele ali para nós comer meio dia com fava. Já acabou. Nós vamos depompor o almoço, mas... É verdade. Vamos, vamos cair fora, bora, cair fora. Vamos para a cidade. Vamos, vamos cair, galera, ó. Aí, ó. As duas motos do pão aí, ó. A minha e do patrão, ó. E assim, chegamos na casa aqui, ó. Vendemos o pão, nós estamos com café ainda, ó. Do pão deles que compra, nós pés. Aqui, tá ali, ó. O pão aqui, ó. Ela comprou o pão, nós estamos comendo o pão dela. Vamos comendo o nosso, nós estamos comendo o dela, né. Vamos comendo o dela. Né, né. É, para o Nachê, como é. Bem recebido, né. É, é. Aí, aí, café. O Nachê, ó. É assim, nosso cliente, ó. Aí, tá vendo? Nosso cliente é assim, ó. Cafézinho. Cafézinho, cliente na hora. E o pão é do dele mesmo, nós vamos comer. Cadê, Pio? O Pio tá ali, Pio. Cadê? Olha lá, Pio lá, galera, ó. O dono da casa ali, ó. O que ele tá chegando por aqui, ó. Olha o que vem chegando aqui, ó. Olha o que chegou. Olha o que chegou, pé na jaca, ó. Tá todo de vento, quero ver o que ele chegar de noite. Quando passa, é na carreira, nunca mais apareceu. Olha lá. Você falou o quê? Você falou o quê? Eu falei que nunca mais apareceu. Não apareceu o quê? Olha o meu patrão. Viu o meu patrão na sua casa, ele bebe no café? Tô vendo, olha lá. Olha lá. Olha. Aqui na casa de pinho, galera, tomando aquele cafezinho com pãozinho. Olha lá. Olha aquele café. Caído ali, atrás ali, ó. Tirando o leite do boi. Olha lá. Tirou o leite do boi hoje, Pio? Ô. E aí, Detinho? Detinho, isso não vai querer pra hoje não, Detinho. Olha, olha. Vem atrás, viu? Olha, olha. Ligou aí, Detinho. Não tá, pô, filho? Que cara mais safado desse velho, gente. Cara de onda. Homem de bem ainda mais. Homem de bem. E aí, olha lá. Tá aí, lá? Olha lá. Olha lá. É aí, macho. Vamos, vamos cá. Vamos cá aí fora. Vai tomar um café e beber café agora. É bom, hein? Não tiver bom na açúcar. Derrama, eu vi você, cabrinho. Faltou açúcar. Bota mais. Derrama, eu vi você, mas sua mulher dançando por baixo. No vídeo? Sim, viram a mídia. Ô. É ali no uniforme? Com ela com a garrafa assim. No aniversário. E na hora que ela, na hora que eu não canto aquela... Rala, rala o biscoito do navio lá. Rala navio aí. Eu ligar com o trascão. Ele tá filho do cabum, você é doido, é? Você tá morrendo de diabetes da peste. Sim, tem. Só bebê. Quem? Um pouquinho. Não deu, não. Não deu nada, graças a Deus. Nem crosterona, nem diabetes, nada. Nem pressão lá, não deu nada. O derrama e coisa. É uma merda perdida. É um café bom da manhã, né? Café? É bom. É quatro gafas e café aqui, tá? Bola por dia. É? Quatro? É. É uma de... É duas sem borra e duas com borra. Não toma não, esse café aqui, aí é... Achei é coado. Não, aí nesse café. Café só vai de café sem coado também. Eu não gosto de café coado não, eu tiro o gosto do café. É. Eu tenho uma garrafa aí de um litro e meio, mas eu não boto, eu boto mais nas outras. Esse deixar cheio é pronto. É um prédio de café, e eu bebo café demais. E aí, babatão, vamos cair fora? Vamos que vamos, né? A patrô tá esperando lá. Fazer compra, né? Comprar farinha. Ela acha que vai mais ou menos. E acabaram de fazer as coisas com tudo? Não. Graças a Deus, obrigado. Também. Mas graças a Deus, não tem que reclamar. Já querendo combatar hoje? Obrigado. Obrigado. Obrigado.